Olá, estamos na vida contagiante, nosso objetivo é de fato contagiar, viver uma vida que contagie e outros. E hoje nós vamos falar um pouco sobre conexão. Eu me lembro que uma vez eu estava voltando de uma viagem que fiz a Salvador e voltando para o Rio de Janeiro, eu peguei um voo que fazia uma conexão em São Paulo. Então eu não pude ir direto para o Rio de Janeiro, tive que parar em São Paulo e lá em São Paulo então eu fazer um novo embarque para ingressar no avião e voltar então para o Rio de Janeiro. Eu quero falar sobre de fato o que é conexão nesse sentido. Até chegarmos a um ponto precisamos então parar em outro local, estacionar nesse outro local, ingressar num outro momento, num outro ambiente e aí então darmos prosseguimento. Sobre vida contagiante, essa é uma ideia que precisa estar sempre latente, estar sempre diante da nossa cabeça, diante dos nossos olhos, diante da nossa memória. A gente contagia alguém, mas necessário que a gente então pare onde a gente está e a gente chame alguém para próximo de nós e com essa pessoa então a gente leve ela até o ponto final, que é o encontro com Cristo. E quando a gente está falando de conexão, a gente está falando do ambiente que você acaba criando ou de um ambiente em que você é levado a participar. E na Bíblia é uma história muito interessante, é uma história que é a festa que Mateus, um publicano, resolve fazer. Mateus, como falei, um publicano era um homem que era odiado, era um homem que não era... as pessoas não gostavam de estar próximo de Mateus. Mateus não era uma pessoa muito bem vista diante da sociedade. Mas Mateus, ele ouve o chamado de Cristo e ouvindo o chamado de Cristo, ele resolve tomar a decisão de seguir a Cristo. E para celebrar esse chamado, Mateus então fez uma grande festa. E o Mateus chamou os seus amigos, seus amigos, muito provavelmente os coletores, outros coletores, outras pessoas que cobravam impostos, estavam lá nessa festa. E quem estava lá também nessa festa? Jesus. E não por um acaso Jesus, ele recebe um apelido. As pessoas olhavam para Jesus e chamavam ele de amigo dos pecadores, amigo daqueles que comem e bebem. Mas Jesus não reprimiu esse apelido, muito pelo contrário. Ele quis deixar claro que ele estava ali disposto a criar conexões. E ele vai para a festa de Mateus e participa da festa junto com Mateus e os outros. Quando a gente fala de vida contagiante, a gente está falando dessa oportunidade que muitas vezes a gente não quer ter. E a gente não quer ter por algumas razões. Algumas pessoas dizem assim, por exemplo, mas se eu estiver próximo, se eu for visto com esse tipo de gente, a minha reputação será suja, será denegrida. As pessoas vão me ver com outros olhos, as pessoas não vão entender e vai pegar mal para mim estar próximo de gente assim. E aí eu quero que você olhe para Jesus. Jesus estava diante de gente que as pessoas não queriam, mas Jesus estava lá. Algumas pessoas colocam como barreira também a ideia do desconforto pessoal. Porque, afinal de contas, é verdade que, diante daquele público, as pessoas não falavam a mesma linguagem que Jesus. As pessoas não usavam as mesmas palavras que Jesus. E isso pode acontecer muitas vezes com a gente. A gente está diante de um ambiente em que as pessoas não falam a mesma língua que a gente, não pensam na mesma forma que a gente, não agem na mesma forma que a gente age. E pode ser, sim, desconfortante, mas ainda assim, se eu estou pensando na possibilidade, no privilégio de contagiar alguém, eu não posso simplesmente quebrar essa conexão. Eu tenho que abrir espaço para essa possibilidade e achar uma grande oportunidade para que, num momento especial, num momento chave, num momento único, eu consiga, então, fazer uma conexão entre esta pessoa e o Evangelho de Cristo. E aí, eu preciso muito que você ouça aquilo que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, 23, o seguinte. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Paulo era alguém preocupado em criar conexões. Paulo não estava preocupado com reputação. Paulo não estava preocupado com desconforto pessoal. Paulo estava preocupado a todo instante em fazer com que as pessoas conhecessem o Evangelho da Graça. Paulo estava todo momento preocupado em impactar pessoas, em contagiar pessoas. Para isso, Paulo criava conexões. Por isso é que ele vai dizer, eu fiz de tudo o que era possível, para, de alguma forma, eu conseguir chegar a alguém e esse alguém, então, ser o alvo para o Evangelho da Graça. Nosso desejo, enquanto igreja, nosso desejo, enquanto vida contagiante, é que você também crie conexões. Não crie barreiras, não crie empecilhos, não fique vivendo na preocupação da reputação, preocupado com o desconforto pessoal. Preocupe-se em olhar para essa pessoa, olhar para aqueles que você quer levar o Evangelho da Graça e imaginar o seguinte, se essa pessoa não ouviu o Evangelho, o que será dela? Como é que ela será? Como é que será a vida dela a partir do não ouvir o Evangelho da Graça? O desafio que eu tenho para você, o desafio da nossa igreja para essa semana, para a sua vida, é o seguinte, crie conexões. Pense em pessoas que precisam ouvir o Evangelho e que ainda não tiveram essa oportunidade. O que é que você pode fazer? De repente, você vai fazer uma festa, uma grande festa, vai chamar a todos para participar desse momento e lá naquela festa, aquelas pessoas podem ter um encontro com Jesus. Oportunidades não vão faltar, mas nós precisamos entender que é necessário para contagiar as pessoas viver uma vida de conexões. Que Deus te abençoe.